Uma disputa entre Flash e Kid Flash, um vilão que mata tudo o que ele toca, e uma pista de quem poderia morrer na série no lugar de Iris West. Tudo aconteceu no episódio 12 da terceira temporada de The Flash, a gente vai falar sobre tudo isso agora mesmo, então se liga aí. Oi, eu sou Gustavo Cunha e eu tinha me programado pra começar a acompanhar a série do Flash, fazendo alguns vídeos um pouco mais rápidos, sem muita edição depois de cada episódio. Mas aí a série entrou naquela pausa de meio de temporada, e quando ela voltou, quem tava na pausa de meio de temporada era eu. O resultado é que eu perdi os episódios 10 e 11, mas agora eu tô de volta e eu queria retomar esse projeto. Então se você curtiu o vídeo de hoje, não esquece de comentar pra eu ficar sabendo se é legal continuar essa série falando de séries. Posso contar com você? Então vamos nessa. O episódio 12 de The Flash foi mais um caso clássico de O Meta Humano da Semana. Nós tivemos o Flash tirando um certo recalque em cima do Oli. É que nas temporadas passadas, os velocistas inimigos do Flash sempre apresentavam alguma surpresa pra ele na hora de correr, e agora ele resolveu fazer a mesma coisa com o coitado do Oli. Essa dinâmica entre eles é bem diferente dos quadrinhos, pois nos quadrinhos a diferença de idade entre eles é maior, então essa competitividade toda não chegava a existir. Mas o Oli é naturalmente talentoso pra correr nos quadrinhos, ele é inclusive mais rápido que o Barry. E uma coisa que a gente não pode deixar de ter em mente é que cada velocista tem poderes diferentes. Sendo assim, o Oli pode acabar desenvolvendo alguma capacidade que o Barry ainda não tenha, e vice-versa. E ele acabou aprendendo bem rápido como vibrar e assim derrotou o vilão da noite, que por sinal também é um vilão dos quadrinhos, o Clive Yorkin era um criminoso de carreira nos quadrinhos. Ele era um chinelão, como dizem aqui na minha terra. Ele foi preso e ofereceram pra ele a chance de uma redução de pena se ele topasse participar de um experimento pra diminuir suas tendências violentas. Mas o experimento, como sempre acontece nos quadrinhos, acabou dando errado e o Clive ficou maluco. E de quebra, ganhou a habilidade de drenar a energia das pessoas apenas tocando nelas. Aqui na série ele não chegava a drenar a energia de quem ele tocava, só fazia as pessoas apodrecerem. Que lance, né? Nos quadrinhos o Flash derrotou o Clive deixando ele aprisionado em um buraco, sem ter como tocar em ninguém. Na série, como a gente viu, ele foi um dos meta-humanos criados pelo Julian, quando ele ainda era o Alquimia. E nós também vimos mais uma vez a Caitlyn se aproximando cada vez mais de perder de vez o controle e se tornar a nevasca. Todo mundo sabe que isso vai acontecer, né? Isso é mais previsível do que a volta do Jon Snow em Game of Thrones daquela vez. Mas quando e como isso vai acontecer em definitivo, a gente ainda não sabe. Por enquanto, a gente tem ela e o Julian se aproximando cada vez mais, e inclusive uma cena totalmente CSI e que talvez possa começar a acontecer com mais frequência daqui pra frente. Uma coisa que poderia ser bem interessante. Eu já disse aqui pra você que eu gostaria muito que os showrunners tivessem aproveitado mais o Flashpoint. Bom, agora o queridíssimo Cisco tá em contato com um universo no qual o Barry não desfez o Flashpoint. E acho que isso podia ser uma aproximação pra quem sabe trazer alguns elementos desse universo pro universo da série. Seria muito legal se eles fizessem isso. Você não gostaria também de ter alguns elementos de Flashpoint de volta na série? Uma coisa bem interessante que eu achei muito legal é que no final do episódio, quando o Wally tem que correr pra salvar o dia, o Barry usa o bordão do Wells da primeira temporada. Você notou? Ele disse, corre Wally, corre. Ele finalmente assumiu o manto de mentor nesse momento. Acho que essa nova relação entre os dois pode funcionar bem no resto da temporada, inclusive trazendo alguma tensão e algum drama em alguns momentos. Bom, voltando à questão do vilão, em nenhum momento eu achei esse vilão Clive York em uma ameaça. Achei ele bem fraco, por sinal. A Iris, por exemplo, jamais correu perigo algum. Eu acho que foi um desperdício de um poder muito bacana pra um vilão totalmente esquecível. Mas uma coisa me ocorreu. Lembra da profecia do Savitar de que uma pessoa da equipe ia morrer? Pois é, eu tenho 100% de certeza de que não vai ser a Iris. E isso deixaria a gente com as apostas em aberto pras outras pessoas da equipe. Só que a equipe acaba de ficar maior se você não percebeu. Eu agora tô começando a achar que o queridíssimo Julian vai acabar batendo as botas, abotuando o paletó de madeira por conta de a Iris não morrer conforme a profecia. Porque uma coisa é certa, né? Alguém vai morrer. E o público, bom, eu pelo menos, tem se identificado cada vez mais com o personagem do Tom Felton. E isso deixaria a morte dele ainda mais marcante, assim como foi a morte do Ed. Então, eu acho que as fichas agora tão correndo contra o coitado do Julian. Quer mais uma indicação de que o Julian deve ser a pessoa que vai morrer? É só você notar que a Caitlyn convidou ele pra um drink no final do episódio e sempre que ela se envolve com alguém, a coisa termina em tragédia, né? Não é o que eu quero, porque eu realmente acho muito legal o personagem do Julian, acho que ele é a melhor coisa dessa temporada. Mas esse convite da Caitlyn é mais uma evidência. Talvez até a morte dele seja o que vai catalisar a transformação dela em nevasca. Isso ia ser bem dramático. E pra terminar, a gente teve a volta da Jessie Quick, que chegou pra avisar que o pai dela, o Wells da segunda temporada, foi capturado pelo Grud. Sendo assim, eu acho que a gente vai ter um excelente próximo episódio. Eu vou ficar ligado, e você? Bom, mas eu quero saber de você. O que você achou de tudo isso e quais são as suas teorias? Se você acha que o Julian vai morrer, deixa o seu comentário aqui embaixo pra todo mundo ficar sabendo. E por hoje era isso, espero que você tenha gostado desse novo formato, espero que você tenha gostado do vídeo, se você gostou, dá um likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que aparecer uma novidade por aqui. Você já tá cansado de saber, mas eu vou repetir, toda semana tem um vídeo novo, uma vez mais muito obrigado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.